Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir a terceira parte de La Caça de Papel e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise com spoilers dessa temporada, então fica ligado aí! Lembrando né pessoal que essa é uma análise com spoilers. E nessa temporada a gente acompanha o mesmo grupo de assaltantes ali que a gente acompanha nas duas primeiras partes, né? Agora em liberdade, só que eles vão ter que voltar à ativa pra conseguir libertar o rio que foi capturado. Bom, e essa é uma temporada que usa os mesmos acertos e os mesmos erros das temporadas anteriores. Então assim, foi usada exatamente a mesma fórmula das outras temporadas. Só com algumas mudanças ali nas narrativas e no discurso de alguns desses personagens. E a gente tem uma turma ali de assaltantes bem parecida, né? A gente tem só a falta daqueles que morreram nas outras temporadas, então Oslo, Berlim e Moscou já não estão mais aqui, né? É, mas pra nossa sorte, né? O Berlim tá de volta ali com alguns flashbacks mostrando ele ali, a interação dele com o grupo e com o professor no planejamento do assalto antes de ele morrer, né? Até porque ele é um dos pontos altos aqui da série, tanto nessa temporada quanto nas anteriores. E aí, a gente tem aqui agora a adição de alguns novos assaltantes, né? A gente tem a inspetora Raquel Murillo ali, que agora tá com um grupo, né? A Estocolmo tem também o Marcélia, o Bogotá e o Palermo, né? E o fato da série utilizar ali a mesma fórmula cria uma nostalgia na gente ali, dá uma saudadezinha das temporadas anteriores, mas o problema aqui é que essa nostalgia não dura porque realmente falta inovação, falta consertar aquilo que deu errado nas temporadas anteriores, né? É, a fórmula é exatamente a mesma, a gente tem aqui um novo assalto num lugar muito parecido com a Casa da Moeda, né? Agora a gente tem no Banco da Espanha aqui, só que até a estrutura do cenário é muito parecida, né? Então a gente tem a repetição de várias cenas que eu acho que deram muito certo nas primeiras temporadas, né? A gente tem ali as cenas deles invadindo, que é muito parecido, né? A cena de gerenciamento dos reféns ali, a interação deles ali com o lugar, então tudo é muito parecido, né? E aí, ao invés de melhorar algumas dessas cenas, eles acabaram intensificando outras, coisas muito mirabolantes que deixam até um aspecto caricato aqui no roteiro, como, por exemplo, a entrada do Arturito de novo aqui no local do assalto, que dá aquele aspecto totalmente cômico, né? Ah, eu vou te dizer assim, ó, que é uma cena ridícula. É tão ridícula quanto a cena da Tóquio entrando de moto na Casa da Moeda na temporada anterior, assim. Eu acho que a série assumiu essas cenas mirabolantes como parte cômica da série. É, na minha opinião, nesses momentos com essas cenas mirabolantes, é que a narrativa acaba perdendo força, né? A série, ela tem umas sacadas ótimas, alguns momentos muito interessantes, então eu acho que não precisava disso, né? E tem alguns pontos muito altos, assim, eu acho que toda parte do discurso da Nairobi ali enfrentando os colegas machistas, acho que esse discurso feminista ali deu um refresh ali pra personagem, e eu acho que tornou ela um dos pontos altos dessa temporada. E aí a Tóquio, de novo, com alguns momentos muito caricados, aqui tem algumas cenas pouco críveis dela nessa terceira temporada também, e ela, em alguns momentos, a personagem acaba ajudando a afundar um pouco a narrativa. Ah, eu acho assim, ó, colocar ela ali bebendo descontroladamente durante o assalto é forçado demais. Por mais desajustada ou impulsiva que ela possa ser, não é crível ali no meio do assalto colocar ela dessa forma, então eu achei, assim, bem forçado mesmo. É, chega a dar raiva de assistir alguns momentos ali, né? Ah, e outro ponto, assim, que pra mim, assim, é extremamente irritante, é aquela risada do Denver. Por mim, assim, a edição podia cortar completamente, que não faria a menor falta. E a inclusão agora da nova inspetora detetive Alicia, que olha, é tão caricata, mas tão caricata, que em alguns momentos chega a dar raiva também, né? Ah, eu vou te dizer que ela chupando aqueles pirulitos e futucando aquelas unhas gigantes, me causaram, assim, ó, um asco. Olha, essa foi uma aquisição péssima pra série, eu acho que não acrescentou em absolutamente nada de positivo, só ajudou a deixar algumas cenas mais caricatas e enjoadas. É, sabe o que que parece essa detetive Alicia? Aqueles vilões da Nickelodeon, né? Agora, assim, é inevitável que tem partes muito positivas, assim, toda parte ali de ver o grupo todo de assaltantes, que eles são carismáticos, carismáticos, então ele vê eles juntos de novo, é muito legal. Ver toda a parte de construção e estudo em si do plano também é muito bom. É, todo aquele suspense pra ver se eles realmente vão conseguir resgatar o rio, fazer aquela troca pra ter o rio ali de volta, né? E pra ver como seria a construção das cenas pra chegar se o preço a pagar por esse resgate seria alto demais ali pro grupo, né? Eu também gostei de ver aquela agitação ali no lado de fora do banco, com as pessoas todas, os populares ali, usando aquelas roupas vermelhas ali, meio como símbolo de resistência também contra o sistema, né? Eu acho que essa ideia de ver um grande assalto é muito legal, só que ver ela acontecendo exatamente da mesma forma que as outras temporadas tornou tudo muito repetitivo, assim. Então, assim, até os cortes, assim, as transições entre o professor ensinando as táticas e o assalto ali no momento real, então ficou realmente muito repetitivo mesmo. E as locações são muito parecidas, né? Os locais onde foram filmadas as dinâmicas entre os personagens são muito parecidas com as das temporadas anteriores também. Outro ponto que eu achei bem positivo ali foi o desfecho um pouco mais dramático, assim. Então, a gente, né, vê a cena ali da Nairobi tomando um tiro, então dá a entender que ela morreu, mas, assim, pra uma próxima parte, pra parte 4, eu não duvido que acabem ressuscitando a Nairobi e coloquem ela de volta na temporada. E outra, eu acho que eles poderiam, talvez, ter matado a inspetora Raquel Murillo, que não contribuiu muito nessa terceira temporada, né? Eu achei meio caída aquela questão de eles enganarem o professor, se eles realmente mataram ela ou não mataram, né? E outra é a dúvida se ela realmente tá com um grupo de assaltantes ou se ela tá ali querendo se bandear de novo pro lado dos policiais. Eu achei esse dilema muito caído e, em alguns momentos, até bem irritante o roteiro nos trazer isso, né? É, e sobre atuações, a gente tem, assim, atuações bem desequilibradas. A gente tem, assim, o altíssimo nível aqui do Pedro Alonso, que faz o Berlim. Acho que ele brilha muito, assim, em todas as temporadas e nessa não é diferente. A gente tem também a Alba Flores, que faz a Nairobi. Acho que ela tem um destaque maior aqui nessa temporada e ela tá super bem. Ela tá muito bem também. E o Álvaro Morte, que faz o professor, que em alguns momentos tá bem apático, mas como personagem tem que ser, né? E a gente tem também a presença marcante ali da Úrsula Corberó, né? Que, por vezes, é super forçada, com caras e bocas sensualizando muito. E, por alguns momentos, ela é uma personagem muito carismática e legal. Então, ali, eu colocaria ela numa atuação mais fraca, assim. É, já o ator que faz o Denver ali, acho que aquele excesso de atuação ali do Jaime Loretto aqui, eu acho que, às vezes, é irritante demais. Eu acho que o personagem que deram pra ele é meio assim, mas eu achei muito exagerado em alguns momentos, né? E várias outras atuações aqui são bastante esquecíveis, né? Essa é uma série que vale assistir, mas ela continua numa fórmula ali, insistindo nos mesmos acertos e nos mesmos erros das outras temporadas. É, ainda assim, eu tô curioso pra ver a parte 4, né? Porque eu gosto dos personagens, eu gosto daquele ambiente, daquele esquema de planejamento do assalto. Então, a gente acaba, de alguma forma, perdoando esses vários problemas aqui da série, né? Então, a nossa nota final pra parte 3 de La Casa de Papel é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às 8h30 da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho